Ele vai te dar o melhor de você, que é a inteligência. A tecnologia, ela não cria inteligência, ela usa a inteligência do ser humano. E é isso que nós estamos fazendo desde 2015. Nós criamos uma divisão chamada Pro Usinas, que tem o SPA, que é uma tecnologia da área industrial. Se o meu xará permitir, nós vamos implantar também na lajeada. Mas, nós entendemos, nós estamos assim, extremamente... Me presta, por favor. Nós estamos assim, extremamente empolgados com o projeto feito aqui na 151, na Companhia Milha. Opa! Por quê, gente? Como eu estava falando, o COA, o Centro de Operações Agrícolas, nasceu para empoderar vocês. Para facilitar o seu dia a dia. Aquilo que você faz, fica mais fácil. Eu dou um exemplo muito claro no smartphone. Alguém que não tem o WhatsApp, ou não tem o smartphone? Uma pessoa. Mas também foi descronto. Por quê? O que é mais fácil? Usar o telefone ou o smartphone, gente? A tua, não facilitou a tua vida? E é isso que nós estamos trazendo para dentro do seu dia a dia de trabalho. Para que você possa fazer com mais segurança, com mais eficiência, com mais qualidade. E, principalmente, com mais capricho. Então, o COA, o Centro de Operações Agrícolas, ele vem exatamente para isso. Para empoderar e para deixar você mais seguro e mais tranquilo e mais eficiente no seu trabalho. Por quê, gente? Porque a cana, para a gente poder entregar as duas bilhões de doses da melhor cachaça do mundo, começa com a terra. Nós precisamos transformar essa foto, né? Uma terra. Pegar essa terra. Tratar essa terra. Não é? E gerar uma cultura. Uma cana maturada do teor. Atenquada para produzir essa cachaça. Mas isso é fácil, gente. Se fosse fácil, teria um monte de companhia milha por aí. É porque vocês sabem fazer isso muito bem feito. Mas não é fácil. Por quê? Exige, primeiro, pessoas envolvidas, engajadas, que se importam, que tenham um propósito definido. Que se sentem parte dessa missão de saber se você faz parte de uma entrega de um produto livre mundial. Tá certo? Então, tudo começa com vocês, com a terra para gerar grana. Mas para fazer isso, envolve muita técnica. Envolve aplicação de coletivos, de simulantes no solo, de nutrientes. Não é? Envolve também aplicação correta de insumos no tempo certo, da forma certa. Também envolve aplicação de defensivos, sejam eles químicos ou biológicos. Com muita segurança para fazer isso. Tá certo? Envolve muita logística, exatidão na logística. Não é? E claro, não dá para fazer isso. Sem pensar no custo, com o menor custo, a máxima eficiência, garantindo uma margem para que o produto chegue com qualidade e com preço justo lá para os nossos vendedores. Tá certo? Então, o COA é quem vai permitir que tudo isso seja integrado. Que isso seja feito em tempo real, de forma inteligente, de forma apoiada. Desde o operador no campo, da coletora, do trator, do equipamento, até a entrada no ruído, na usina. Tá certo? Isso tudo o que é? É o centro de operações agrícolas, apoiado por duas coisas. Eu quero que vocês lembrem dessas duas palavras. Tecnologia e inteligência. Inteligência só vocês têm. A tecnologia não substitui a sua inteligência. Muito pelo contrário, ela te apoia. Lá, em tempo real, o operador do trator, ou da colhedora, ou do caminhão, vai estar sendo apoiado por uma tecnologia, inclusive, que fala com você, com comando de voz. Tá certo? Mas o foco é apoiar a sua inteligência. E a outra palavra é tecnologia. Aí tecnologia é para a gente. Começou com a Rana, com o Diego, com o Josias, com a equipe de gestão. E a gente planejou o uso da tecnologia mais moderna e atual no mundo, que eu vou fazer questão de apresentar para vocês. Então, a empresa escolhida para esse projeto inédito no mundo, no segmento de cachaça, é a Axiag. E o que é a Axiag? Tecnologia e inteligência para espregar a máxima performance das pessoas e dos equipamentos. Otimizando as operações abridas. E o nosso portfólio, onde ele começa? Ele começa com o computador de board, que fica, você não vê ele, em cada equipamento, em cada máquina. Nós temos o computador de board, e ele é inteligente. Ele processa as informações, independente de ter conexão com a internet, ele vai te ajudar a operar na melhor forma possível, em tempo real. Nós temos o aplicativo, então nós entendemos que todo mundo usa smartphone. Então, a nossa interface não é uma interface própria. Não é um lugarzinho que fica dando os bii, 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 né? Que reteram uma aluniazinha de código. Não, é um interface que usa o smartphone e fala com você. Tá certo? Tudo isso apoiado com a conexão. O computador de board, o smartphone instalado na máquina e no equipamento, ele fala com a internet. Leve esses dados para as nuvens, através da conexão da Axiag. E no caso de vocês, vocês têm conexões via satélite. Então, toda a frente de trabalho está conectada a uma rede Wi-Fi mesh. Então, nós temos aqui, pensa nisso. Aquela rede Wi-Fi que você tem na sua casa, agora você tem o seu ambiente de trabalho no campo, e com banda larga aqui a satélite. E aí nós temos aqui, a gente aprendeu uma coisa. Como eu disse, a tecnologia imita o humano, né? A gente sabe quem manda nas pessoas. A gente sabe quem manda lá em casa, a gente sabe quem manda na empresa. O mundo é feminino, é das mulheres. E nós não poderíamos deixar de trazer as mulheres para o centro da inteligência da Axiag. Por isso a gente tem um trio aqui, que é a Cia, a Bia e a Axiag. Eu não sei qual delas aqui é a doida, morena e moara. Eu não sei. Mas eu sei que a Cia é a responsável por trazer um alerta, né? Para alguma coisa que saiu fora do padrão e precisa ser corrigido em tempo real, desde o operador. Então, a Cia fala com o operador, a Cia fala com o líder de frente, a Cia fala com o diretor do centro de operações. Na verdade, assim, a gente pensa que centro de operações é só uma sala, não é? Onde vai ter alguém no rádio mandando, não, não aqui. Aqui nós somos extremamente atualizados. Nós já superamos essa fase de ficar mandando rádio para os outros, tá certo? Só mandando a rádio quando a pessoa não ouviu, não deu atenção para a Cia falando lá na rádio. Quando não deu atenção para a Cia falando na frente, aí sim, a central, vamos dizer assim, recebe esse alerta, ouve a voz da Cia e aí sim vai fazer com que essa anomalia, esse desvio, seja corrigido, tá certo? Então, a Cia é aquela Juliana, né? A Cia é a voz do GPS em tempo real. Mas, para fazer uma gestão inteligente, é suficiente só isso? Não, isso ela só corrige aquilo que está acontecendo. Agora, a ofensão gera muitos dados. A operação gera muitos dados. E esses dados dão oportunidade de melhorias. Melhorias de segurança, ineficiência, redução de combustíveis, insumos, rotas melhores, não é? Melhor forma de organizar a equipe, melhor forma de remunerar bem a equipe. E, para isso, nós temos alguém que gosta mais de ar-condicionado. É a Bíblia. Essa gosta de ar-condicionado, não é? E ela só fica mandando insights, não é? Para o pessoal da gestão, dizendo, ó, tem oportunidade aqui. Tem oportunidade de melhoria aqui. Podemos fazer isso aqui melhor, não é? E aí, tudo isso, toda essa tecnologia, ela roda com base em inteligência artificial. Todo o trabalho da Axiaga possui uma moça chamada Axia, em que ela não fala com ninguém. Ela só fala com a Círia, com a Bia. Ela fala com as outras pessoas. Ela trabalha quietinha, não é? Mas é ela quem é a pessoa, a mulher mais inteligente. E é mais ou menos o que vem lá em casa, não é? Dizem que as mulheres mais sagas são aquelas que menos falam, mas que conseguem tudo o que elas querem. Aí, essa é a Axiaga com completa inteligência. E aqui nós temos um, nós começamos, né? Com o COA no SIC. Focar no Sistema Inteligente de Colégio. Então, é isso. Aonde está sendo a primeira aplicação, nós vamos ter aí, no primeiro momento, o apontamento para a energia das operações. E nós vamos evoluir, nós temos um roadmap, uma jornada de uma evolução do COA, para que o fluxo inteligente entre transbordo e coletora, enfim, existe uma série de aplicações que estão sendo implementadas gradualmente. Por quê? Porque nós entendemos que tudo tem que virar rotina. Então, assim como a gente, há um tempo atrás, não tinha dificuldades para usar um bom governo, um mês, que hoje eu, particularmente, mudei para São Paulo, eu não consigo mais. Se o seu marco é sem bateria, eu tenho que dar um jeito, porque, bom, a gente fica acostumado com a facilidade que a tecnologia permite. Então, gradualmente, nós começamos com o apontamento de telemetria, mas nós queremos fazer uma coleta completamente sincronizada, coletora, transporte, cabelões, e entrega na oficina para garantir que o Josias ali destila o melhor daquele momento. Né, Josias? E isso tudo tem aí outros componentes, que é um controle de abastecimento inteligente, uma gestão inteligente de frota de terceiros, de parcerias, né? E um rastreador expansivo para frota de veículos leves. Enfim, é isso aqui. O que eu quero deixar para vocês? Um recado importante. Parabéns, equipe da Companhia PIR. Parabéns, Lajeado. Vocês estão sendo apoiados, fazendo uso da tecnologia mais moderna, mais atualizada, mais inteligente e capaz de apoiá-los. Para fazer isso, para entregar, apesar da complexidade da operação do dia a dia de vocês, vocês contarem com a ajuda da Axiago, para vocês fazerem o trabalho de vocês com segurança, com eficiência, com capricho, e sabendo que, de alguma forma, ela também ajuda você com recompensas. Tá certo? Então, recebo um abraço da Axiago. Muito obrigado, Josias. Muito obrigado, equipe, companhia amiga de vividas. E, se Deus nos permitir, teremos a melhor safra. E cada um vai poder, desde o operador até o bebedor, que todos nós possamos, destilar os melhores momentos na safra 2022. Muito obrigado a todos. Obrigado.